Olá família Pax, mais uma vez aqui com vocês ao vivo, hoje conversando com o Renato Pisa, ele que é empresário, é coach, ele faz um treinamento que se chama Somos Energia, imperdível no próximo sábado dia 8 de maio, 14 horas no Zoom da Pax, você vai poder passar por essa vivência pra você reaprender a caminhar aí na sua energia através da força maior da luz. Oi Paulo, boa tarde pra você, boa tarde aqui né, boa noite aí pra você na Inglaterra. Então, hoje o Renato vai falar sobre saúde mental e justamente sobre essa energia, desse treinamento de energia, Somos Energia. É um treinamento único e diferenciado, onde é possível compreender a correlação da espiritualidade, religião, ciência e energia e é demonstrado de maneira bem prática e clara que todos somos energia e quais são os fatores que influenciam e como podemos controlar a energia com resultados efetivos nas nossas vidas. O Renato de Toledo Pisa é consultor, coach, palestrante, engenheiro mecânico, pós-graduação em propaganda e marketing, MBA executivo em marketing, especialização em finanças, inúmeros cursos no Brasil, Estados Unidos e Europa e ele faz coach pessoal, profissional, business e executivo. Também tem formação em radioestesia, radiônica, metafísica, teologia e física quântica. Então, vamos dar boas-vindas ao nosso querido amigo Renato de Toledo Pisa, que vai estar ministrando uma vivência no Zoom da Pax, no próximo sábado, dia 8, às 14 horas. Somos Energia. Vamos ver aqui se o Renato já entrou ou se ele ainda vai aparecer daqui a pouco. Aqui tá bem frio, gente, afinal é outono, né? Estamos nas energias aí que... Iniciando um novo ano celta hoje, que eu nem sabia, pois é. Então, feliz ano novo pra quem entrou agora na live. E eu quero convidá-los hoje à noite, tem as diretrizes aí nas nossas mídias. Nós teremos uma energização gratuita na plataforma Zoom, às 19h30, comigo, com a Maria Cândida Borges e voluntários. Vai ser bem importante, bem forte pra quem quiser participar. Amanhã, 1º de maio, é dia da ascensão do Mestre Saint-Germain. Eu vou estar fazendo também uma vivência no Zoom, às 14h, pra quem sentir o chamado. Renato, não estou te vendo. Ouvi que você tá aí, mas transmitir ao vivo. Vamos dar boas-vindas ao Renato, pra que a gente pode... Dina, querida, beijo, Dina, saudades de você. Estamos aí nas emagradias. É, bem-vindo. Agora deu certo. Tudo bem? Não vamos comemorar muito. Agora deu certo. Tudo bom, Carmen? Tudo. E você, como tá? Estamos aqui, né? Quietinhos em casa, cumprindo aí o isolamento, né? Saindo o mínimo possível, com toda a família, né? A esposa, três filhos, três cachorros e vamos nós, né? E fazendo muita coisa online, né? Porque hoje é a nossa realidade, né? A gente tem que estar online direto, né? Verdade. Trabalhando. Estamos fazendo bastante coisa, graças a Deus. Eu amei. Enquanto é que tem saúde e trabalho, tá bom, né? Eu também tô trabalhando bastante, mas tô adorando. Porque o tempo passa do mesmo jeito, né? Se a gente aproveita ou não, né? Então, a gente fica bom, né? Então... Na verdade, a gente acaba fazendo mais coisas, né? Do que normal, né? Verdade. E não tem muito horário. É. Mas, tudo bem. A gente vai se adaptando ao momento presente e no final acaba fluindo direitinho, né? Como é que você tá sentindo aí de pandemia? O pessoal em volta de você tá enjoou? Tá obedecendo o protocolo de saúde? Tá ficando rigorosamente em casa? Como tá a história? Ah, eu acho, né, Carmen? Que pelo que eu tô vendo aí, e até pelas notícias, eu tive muitas pessoas que eu conheço que pegaram a doença. Muitas pessoas. Infelizmente, tem muitas pessoas também que eu conheço, que perderam parentes, pais, mãe, até irmãos. E, assim, eu tenho uma grande amiga agora que tá também entubada e praticamente foi... É uma coisa até que meio inexplicável aí de ela ter ficado em casa desde fevereiro do ano passado. E acabou, não sei como, se contaminando e teve uma complicação com uma bactéria também. Então, o que eu vejo, cara, é que as pessoas agora, nessa segunda leva, elas estão bem mais assustadas do que da primeira. A primeira vez, eu acho que as pessoas estavam, principalmente a molecada, né? Tipo, ah, isso aí é coisa de gente mais velha, não é um problema que vai nos atingir, ou quando pegava, era uma coisa muito leve. E agora a gente vê que pegou pesado mesmo, né? Então, todo mundo conhece alguém que faleceu, todo mundo... Então, o que eu vejo é que apesar das pessoas também estarem no limite com relação a ficar em casa, e é óbvio que também perdem a receita, o crise no trabalho, tudo, eu acho, assim, que as pessoas estão mais quietas aí pra guardar, obviamente, com muita ansiedade, né? Mas eu tenho uma teoria, né, Carmen, que eu acho que as coisas já andavam... E você também, acho que... Eu vejo você falar quase todos os dias, e a situação já estava ruim antes da pandemia. É verdade, claro. Tá. Então, assim, eu uso muito essas técnicas, porque, como você falou, primeiro de tudo, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? Mas, assim, eu uso muito dessas técnicas que eu aprendi de usar a espiritualidade, entender como é que ela reflete na física quântica e utilizar isso nos relacionamentos dos trabalhos que eu faço como consultor, como coach em empresas e até como coach em pessoal de muita gente. Então, o que eu vejo, Carmen? Até porque o meu trabalho começou lá atrás, eu queria trazer para o mundo corporativo vamos dizer, um pouco a espiritualidade, né? Entender como é que isso... Ela e a ciência se relacionavam e trazer isso para as empresas. Então, eu acabei estudando muita coisa nesse período. Então, para você ter uma ideia, dados antes da pandemia, o Brasil é o campeão mundial de casos de ansiedade. Em 2019, para você ter ideia, 9,3% da população, que é um valor a ser altíssimo, sofria de ansiedade. Antes da pandemia. Antes. Agora, a 90. Agora, você imagina que essa liderança que a gente já conseguiu, uma liderança tão negativa, ela foi conseguida nos últimos 30 anos. E o que é alarmante é que os casos de ansiedade no mundo inteiro aumentaram 2% e no Brasil aumentou 9%. Então, o Brasil já tinha isso. Isso fora... Isso tudo são dados, como eu falei para você, que são da Organização Mundial de Saúde. Fora que, assim, os casos de depressão, né? Então, com dados que a gente tinha até no fim de 2017, mais ou menos, o Brasil tinha praticamente 18 milhões de casos de depressão. É muita gente, cara. E, assim, 75% não se trata, não sabe que tenha doença. E a Organização Mundial de Saúde já dizia e já fala que até 2030 a depressão seria uma maior causa de mortes no mundo inteiro. Agora, com pandemia, com tudo isso, isso aí, infelizmente, vai se acelerar, né? Então, o que acontece? Pode falar. Mas a Organização, porque o Brasil é um país tão lindo, a gente tem tanta natureza, nós não tivemos guerra, graças a Deus. Nunca tivemos problemas sérios de transtorno de natureza, como outros países tiveram, como terremotos, núcleos. E, de repente, é meio que incompreensível, né? Essa história da depressão, na minha visão. Porque, também, o Brasil é um país super espiritualista. Tem várias religiões. Bastante. Várias religiões. Aliás, todas as religiões. Quer dizer, então, se a pessoa não se apega na fé, porque quem está realmente praticando a espiritualidade não fica em depressão. Porque você sabe que Deus está no comando e a vida flui, né? Então, foi, olha, alarmante esse seu dado aí. Eu não tinha noção que era um número tão grande assim. Isso é um absurdo. Precisamos trabalhar. É, Carmen, eu acho que... Então, eu acho que, assim, o que a gente via, né? Eu sempre tive... Nesses 14 anos que eu pensei em empresa de consultoria, antes eu fui, como você sabe, eu fui empresário, eu tive fábrica com 300 funcionários, fui auto-executivo de multinacional, morei nos Estados Unidos, na Alemanha, tive a oportunidade de conhecer outras culturas do mundo inteiro. O povo brasileiro é um povo, eu acho, assim, ótimo, sabe, de índole, sabe, de caráter. É um povo bom, né? O que, infelizmente, não é refletido, talvez, nos políticos que a gente elege, né? Mas eu acho que, assim, acho que a pandemia, apesar de ser um processo muito doloroso para todo mundo, tem que estar sendo um aprendizado e, como você sempre fala, todos os dias, é um momento das pessoas pararem um pouco e pensarem, né? E darem valor porque há determinadas coisas que elas deixaram de valorizar, né? As pessoas estão vivendo no automático, estão mais preocupadas com o fim de semana, sabe, vivendo relações insatisfatórias, vivendo empregos, né? Muito insatisfatórios, muita gente reclamando de emprego, da falta também e eu acho que, assim, o brasileiro, em geral, eu não gosto muito de generalizar, né? É sempre ter um terceiro que é culpado, né? Eu acho que agora é o momento das pessoas entenderem que a vida delas, né? Cada um escreve a sua história. Então, a forma como você reage, né? É a maneira como você vai enxergar e vai construir o mundo que está salvando. e todo o trabalho, né? Que tudo isso, cara, é fruto de uma pessoa que está falando para você que também teve um caminho às vezes bem doloroso de aprendizado. Eu comecei a estudar essa parte de física atlântica, apesar de eu ser uma pessoa que você conhece, eu sou bastante espiritualizado, em função exatamente de problemas que eu passei. Eu tive burnout, tive depressão, e assim, tive que me recuperar e daí eu tinha uma coisa que eu criei essa palestra o Somos Energia, essa vivência, né? E ela teve, graças a Deus, bastante sucesso, tem bastante sucesso. Foi exatamente com isso, tá? Eu queria passar para as pessoas de uma maneira mais sem levar espiritualidade, sem levar religiosidade, mostrar para eles como essa, por que que nós somos energia, o que que a gente faz que negativa a nossa energia, o que nós fazemos que positiva a nossa energia, e para isso eu fui estudar fora, né? Fui participar de congresso de física quântica nos Estados Unidos, eu fui, voltei com tudo, como eu fiquei, quando eu tive burnout, você provavelmente vai lembrar, porque são muitos anos isso, eu fiquei afastado dez meses do trabalho, com dez meses que eu frequentei a Pax todo dia e fazia cursos aí com você, com você direto, com o pessoal, né? E aprendi muito. E eu montei naquela época um trabalho, eu falei até inclusive na outra live que a gente convençou, que eu mandei para você, você dá uma olhadinha e falou, Carmen, você acha que isso tem a ver? E você falou, não Renato, é isso aí. E daí eu comecei a ministrar essa, uma palestra disso, eu comecei a ministrar essa palestra em praticamente aí, na Pax, acho que eu já fiz umas dez vezes, mais quinze vezes, e já foram mais de cem empresas, clubes, associações, e todos os lugares que eu faço essa vivência, não teve nenhuma vez que as pessoas falaram, poxa, isso não faz sentido, isso realmente bota as pessoas para pensar, porque eu explico de uma maneira lógica, porque apesar de eu ser um cara muito espiritualizado, tudo, eu sou engenheiro mecânico de formação, então eu queria que tivesse, eu queria que tivesse uma lógica tudo isso, então eu fui estudar essa lógica, Carmen, e juntar, e toca muitas pessoas, agora, obviamente, na pandemia, eu parei um pouco de fazer esse tipo de treinamento, mas assim, todos os lugares, eu tive depoimentos muito legais de pessoas que começaram a entender de situações bem emocionantes, na própria Pax, aí eu tive uma vez também um depoimento de uma pessoa que assistiu, muito emocionante, muito legal, eu acho que assim, para mim, é uma realização, porque primeiro, é uma maneira que eu consigo viver o meu trabalho e consigo ajudar as pessoas, era esse o propósito que eu queria, então foi baseado, você me ajudou muito nisso, bastante. Inclusive, porque você passou pelo processo e teve que aprender a se autocurar e a se autoconhecer, que isso funcionou para você, então isso é que é legal, porque na realidade, como a espiritualidade mesmo nos ensina, nós melhoramos aquilo que nós aprendemos, essa que é o reflexo do nosso aprendizado de vida. Pessoas me veem sentada, rezando, recebendo plano espiritual, estando aqui, mas ao longo dos meus 40 anos de jornada espiritual e 60 de vida, também passei por muita coisa, que não vem do caso, mas a gente amadurece, cresce, entende, prioriza, 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 que é o que a humanidade hoje está fazendo, está tendo que priorizar cada momento, cada dia, cada escolha, realmente vale a pena e o melhor investimento de família PAPS é em você, olha aí, dia 8 de maio, outro sábado, 14 horas no Zoom, o Renato vai estar oferecendo uma vivência, somos energia, para você aprender a lidar com a sua energia, não ficar em depressão, sair fora desse tumulto que talvez esteja vivenciando, a inscrição é R$ 60, é simbólico, e é um start, é um início, para as pessoas enxergarem onde elas estão e como é que elas querem lidar com aquela situação agora, né, Renato? Eu costumo dizer, Carmen, que tudo isso começou, porque assim, eu comecei a reparar e sentir que em determinados ambientes tem pessoas que quando entravam perto da gente, chegavam perto da gente e dava aquela paz, você é uma pessoa que tem uma iluminação muito grande, quando você chega, você é conciliadora, você tem uma energia muito boa, várias pessoas, assim, da nossa convivência que tem esse tipo de vida. Agora, tem determinadas pessoas que tem aquela sensação que elas chegam perto da gente, a planta morre, a dor de estômago, essas coisas. E eu falei assim, mas será que essa sensação e nada dá certo, né? Eu acho que, assim, uma coisa, eu vivia isso como empresário, que as coisas, num determinado momento, passaram a não dar certo, por quê? Eu comecei, eu tinha pessoas ao meu lado que tinham uma energia horrível, né? E horrorosa. Então, tem aquelas coisas, Carmen, que eu falo assim, poxa, não é possível, vai dar certo, é tipo assim, levantar da cadeira e ir até a porta da sala. Se eu fizer isso, vai dar tudo certo. Aí, você levantava da cadeira, tropeçava na mesa, derruba a bandeja, quer dizer, acontecia coisas inimagináveis, né? E aí, eu fui, falei, depois, eu tive um evento, né? Eu não sei se, até apontei pra você uma vez, não sei se você se recorda, que eu, quando eu vendi a fábrica, saí da fábrica, eu saí, assim, muito deprimido, tal, me recuperei, como você falou, e eu falei assim, pô, gente, eu já cheguei, já tenho a solução pra minha vida. Eu não vou mais ter problema, na minha vida, como se isso fosse possível, né? Então, assim, não, eu não vou ter mais problema. Então, assim, eu sempre fui um cara muito intenso, uma pessoa que viveu relacionamentos intensamente, eu sou assim, né? Tudo que eu faço, eu não gosto de fazer mais ou menos, tudo, eu falei assim, não tá dando certo. Meus relacionamentos afetivos, eu vou com essa intensidade toda, não dá certo, eu acabo, sabe, ferido, afetivamente dolorido, sabe, ruim, não dá certo, dá briga, discussão e tal, então eu vou ser mais ou menos. Meu trabalho também, eu tô com muita intensidade, tudo, eu tenho agora, eu tinha vendido a fábrica, tava com o dinheiro guardado, alguma coisa, eu falei assim, vou fazer um trabalho mais ou menos, eu vou viver uma vida mais ou menos, porque assim eu não vou ter problema, e as coisas não, e a minha, eu não vou sofrer com isso. E na verdade, tava vivendo alguma coisa completamente diferente da minha essência. E aí, Carmen, eu fui entrando num estado de apatia, né, a minha energia foi caindo, 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 nada assim, me dava nenhum tipo de, vamos dizer, de vontade, assim, eu fazia as coisas sempre, médio, porque não era uma coisa que eu gostava, tal, e, e a única coisa que eu fazia, que eu sempre fiz, é esporte, né, que eu sempre fiz bastante, que é a única coisa que eu gostava, o restante da minha vida era, mais ou menos, apática. E nesse estado de apatia, teve um dia que eu saí à noite com, 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 meu filho, uma ex-namorada minha, minha irmã, e tal, tava um clima muito ruim, uma energia muito ruim, tava uma discussão, paralela lá, minha irmã com a minha ex-namorada, tava assim, um ambiente pesado, e eu queria ir embora do lugar, de carne. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei e pedi um sanduíche, engoli o sanduíche pra ir embora o mais rápido possível. E, pra encurtar um pouco a história, eu pedi um Beirute, né, comi um Beirute, fui pra casa com meu filho, no dia seguinte joguei bola com ele, levei ele pra, pra casa da mãe dele, na época, ele morava com ela, e aí eu comecei a sentir uma dor, na madrugada, isso foi no sábado, na madrugada, domingo pra segunda. Eu falei, não é possível, né, pra encurtar a história, cara, eu fui três vezes ao hospital, eu não consegui identificar o que que era, e na terceira vez que eu fui, descobriram que eu tinha engolido um palito no meio do sanduíche. então naquela ansiedade, naquele nervosismo, naquela tensão que eu tava, eu engoli a bandeirinha do sanduíche, cara, no palito de sete centímetros, né, e ele perfurou o meu intestino, e eu tive que fazer duas cirurgias, eu fui pra mesa de operação, com cinco por cento de chance de sobreviver, eu tava com o intestino perfurado há cinco, seis dias, milagrosamente eu tô aqui hoje falando com saúde perfeita, isso já faz onze anos, e tô aqui super bem, mas o meu caso, inclusive, foi publicado, foi num congresso de medicina, porque foi completamente contra os institutos, que eu falo, a colostomia, é uma loucura, e daí, cara, eu baixei a bola, não é possível, alguma coisa tá errada, da maneira como eu tô vendo o mundo, da maneira como eu tô fazendo as coisas, e aí eu fui estudar a física quântica, fui entender o que que é energia, estudei, li muito com um autor chamado Greg Braden, vi palestras dele, e aí eu montei esse trabalho, que eu mostrei pra você, logo em seguida eu fui, eu tinha um cliente, que era uma empresa grande de saúde ocupacional, eu assumi a presidência dessa empresa interinamente, e tinha muito contato de RH, e esse trabalho foi publicado na Associação Brasileira dos Personagens de RH, e aí com isso abriu muita porta, eu fiz um monte de palestras, e treinamento sobre isso, na Fiesp, no SESI, no meu clube, que é o paulistano, fui em Brown Boverick, uma empresa tradicional, sueca, então fui pra empresas de recursos humanos, várias, muita gente, e aí eu comecei a divulgar isso, e as pessoas, basicamente, mostrar que nós somos energia, por mais, tudo aqui que a gente vive é energia, cientificamente isso é provável, eu provo isso, mostro a vivência de uma maneira muito simples, e tem atitudes que nós fazemos, que positivam a nossa energia, e tem coisas que a gente faz, que negativam a nossa energia, e que tudo está conectado, e tem como controlar, então eu costumo dizer, se você está numa energia, que é o que você fala todos os dias, você fala, você precisa manter o equilíbrio, precisa meditar, precisa se equilibrar, quando está com algum problema, pede uma ajuda para alguém, para te ajudar, eu tenho um grupo de, eu costumo dizer, de espiritualistas, que a gente anda muito junto, alguns você conhece, o próprio Elcio, a Dina, a gente, e a gente troca muita informação, e um ajuda o outro, nesse ponto, quando a gente está desequilibrado, está com alguma coisa, Elcio, eu preciso da tua ajuda, me dá uma ajuda, e ele também, já pediu uma ajuda para a gente, porque eu também aprendi, que por mais que você, tenha uma energia boa, ninguém é onipotente, ninguém está livre, muda para todo mundo, quando o pessoal fala assim, reza para mim, eu falo rezo, mas vocês rezam para mim também, não é? É verdade, tem que rezar. Eu estou mesmo também, porque eu estou cansada, eu já, eu também, eu assumo várias pessoas, claro, porque é preciso todos uns dos outros, graças a Deus. Então, e eu acho que assim, Carmen, é uma, porque essa, essa vivência, esse trabalho que eu fiz, ele é, modéstia à parte, ele tem uma efetividade grande, porque você consegue mostrar de uma maneira lógica para as pessoas, até para aquele que é ateu, eu já ministrei a palestra para as pessoas que são, são completamente ateus, são, como é que chama, agnósticos, não acredito, e aqueles que não acreditam em absolutamente nada. E para ele, eu falo assim, então, isso pela primeira vez faz sentido, porque é uma realidade, porque é ciência, é uma, e eu consegui fazer esse link com a espiritualidade, entrar no ambiente de trabalho, porque tem muita gente também, e acho que agora, com a pandemia, as pessoas estão começando a entender também, cara, que a nossa vida não é um compartilhamento, a caixinha da família, a caixinha dos amigos, a caixinha do trabalho, e que isso não tem uma correlação e a energia de um ou de outro. Então, assim, tem muita gente que eu converso, que eu já tratei, que eu, inclusive, já dei treinamento, que, por exemplo, tinha empregos horríveis, tinha uma vida familiar ótima, mas tinha empregos horríveis, que não gostavam, que só estavam nesses empregos, porque precisam pagar a conta, precisam viver nesse automático, né, e acabava contraindo depois uma doença grave, mas não sabia como. Então, todo o conceito, né, desse trabalho é mostrar, né, que, pras pessoas que, primeiro, a responsabilidade da sua energia, do que acontece na sua vida, por mais incrível que pareça pra algumas pessoas, é de cada um, é individual. Claro, claro. Porque é muito confortável pra muita gente, quando não dá certo, né, colocar a culpa em terceiros, né, mais fácil. E aí, eu peguei conceitos de vários autores, claro, todos os, e coloquei nessa vivência. Então, assim, é uma oportunidade das pessoas entenderem, até as pessoas que são muito espiritualizadas, elas entenderem muitas coisas que elas aprendem em religiões, na espiritualidade, que são preceitos que pra ela é de fé e entender por que que ela tem esse, por que que isso ajuda, por que que ajuda a rezar, por que que ajuda a pensar positivo, por que que ajuda até a ter uma confiança, um equilíbrio, e também entender o, como se proteger, cara, porque a timacera hoje na Terra tá, né, eu costumo dizer pra, aqui em casa, que é proibida reclamação, né, eu falo assim, gente, já tem uma, uma aura aí de reclamação, de procrastinação, porque você tem oito bilhões de pessoas dentro de casa, então, essas pessoas estão ansiosas, essas pessoas estão deprimidas, essas pessoas estão passando dificuldade, então, a hora que você reclama, que você tá procrastinando, etc, você manda essa energia pro mundo, aí pro universo, e retorna toda essa energia, porque a energia que você, é tudo sintonia, a energia que você espalha, a energia que você recebe, cada um de nós é uma estação de rádio, que a gente sintoniza na estação que a gente quer, então, a partir do momento que você sintonizar na reclamação, sabe, na safadeza, no passar o outro, nas coisas do ego, como você fala, você tá achando, você pode ter uma alegria momentânea, porque você conseguiu alguma coisa, pisando na cabeça dos outros, fazendo tudo, mas é óbvio que a energia que vai retornar pra você, vai ser da mesma intensidade ou pior do que você tá mandando, assim como se você tiver entendido se tiver equilibrado, se tiver positivo e tiver com e passar isso pras pessoas, você também vai receber a energia. Então, vai ser, acho que assim, se as pessoas tiverem a oportunidade de participar, vai ser um trabalho, assim, pelo menos a minha experiência esses anos todos, praticamente 10 anos que eu vi isso, 9, 10 anos que eu vi isso esse treinamento, 99% das pessoas gostaram. Estão vendendo meu peixe, né, cara? Mas é verdade, é uma realidade. Eu garanto que as pessoas vão ver isso aí e é um negócio assim com... E acho que assim, bota as pessoas pra pensar e acho que essa que é a missão que eu quero. De você colocar as pessoas pra elas entender. Muitas pessoas acabam entendendo muita coisa acontece na vida delas em função do que é explicado nesse treinamento. É verdade. Olá, família Pax, dia 8 de maio, sábado que vem, sem ser amanhã ou outro, 14 horas no Zoom, vivência imperdível com o Renato Toledo Pisa. Ele vai estar fazendo a vivência sumas de energia. Quais fatores influenciam a nossa energia? Como podemos controlar a energia e melhorar relacionamentos, eficiência, produtividade, saúde e qualidade de vida. É das 14 às 15 horas, a inscrição é 60 reais, é bem simbólica, é um treinamento que você vai amar. Tem todas as diretrizes aí nas nossas mídias pra que vocês possam se inscrever. Nós estamos precisando mesmo que cada vez mais cada um assuma a responsabilidade diante da própria energia e faça melhores escolhas, né, Renato? Porque nós não queremos mais viver essa fase que a gente já está vivendo. se Deus quiser, não vai de novo acontecer com a humanidade. E eu desejo que a gente possa sair logo desse processo, né, se bem que até o final do ano, o mestre já tinha avisado em março do ano passado que em dezembro de 21 era pra ficar em casa, era pra ficar quieta, era pra se cuidar, etc e tal. Então, estamos seguindo o protocolo. E aí, nós criamos as nossas orações diárias, o bate-papo no Instagram e as vivências no Zoom pras pessoas que sentiriam o chamado estarem aí tendo um apoio, uma âncora, uma forma de repensar valores e decidir como quer ressignificar a vida, né? E você mesmo que já está nesse caminho faz tempo da espiritualidade, tenho certeza que você, seus filhos, sua esposa, também mudaram bastante, não é? Nesse ano, já todo mundo bem de casa. Com absoluta certeza, Cabe. na verdade, isso é um processo de evolução que todos nós já passamos há muitos anos, né? Os meus filhos são muito próximos a eles, sempre fui, eles moram comigo, a minha esposa, eu estou com ela já há quatro anos e a gente também tem uma relação, tem um enteado aqui também que mora com a gente, então, esse é um processo que todos nós estamos participando. As pessoas estão assistindo para elas entenderem o que eu aprendi, passar um pouquinho das coisas, eu acabei aprendendo com você, cara, a olhar tudo, né? Eu fiz um curso de teologia, fui olhar várias religiões, não tinha uma relação com nenhuma, como é que chama, religião, nada, e eu fui olhar todas as religiões, passei em, não, fui visitar mesquita, sinagoga, igrejas evangélicas, umbanda, candomblé, tudo que você passou, a mesa branca, espírita, para aprender, e para ver como é que eram os rituais e como é que era a energia desses vocais, como é que isso era feito, né? E uma das vezes, eu, Carmen, até falei para você na outra live, que eu gosto muito de alguns pensadores, né? E um pensador que eu gosto bastante é Confúcio, que é um dos mestres também ascensionados, né? E tem uma frase dele que eu repito todas as vezes, que é o lema da minha vida, né? Que é um aprendizado e nessa frase quando eu li, foi nossa, a nossa vida é isso. Que o Confúcio diz, né? Numa das frases dele, que você pode atingir a sabedoria de três maneiras. A primeira delas que é a mais nobre das maneiras é pela reflexão. Então, você meditar sobre algum assunto, refletir e daí você vai alcançar a sabedoria. Então, a reflexão é a maneira mais nobre de você alcançar a sabedoria. A segunda delas é pela imitação. Ou seja, você vê o que o Renato está falando, o Renato já quebrou a cara, etc, etc. ou vou falar o que o Renato está falando e fazer pela imitação. Tem coisas que ele está fazendo que está dando certo, tem coisas que ele fez que está errada, eu aprendi com errada, eu não vou fazer isso, senão eu vou quebrar a cara. Então, o Confúcio diz que a segunda maneira de você atingir a sabedoria, a imitação, é a maneira mais fácil de você alcançar essa sabedoria. E a terceira, Carme, é pela experiência. Você atingir a sabedoria pela experiência. E, invariavelmente, é a mais dolorosa. É o que eu estou falando, pessoal. A gente pode crescer, a gente pode evoluir, a gente pode se espiritualizar, a gente pode evoluir como um ser humano, como um espírito, a gente não precisa sofrer para ter isso acontecer. Então, eu acho que, uma das coisas que eu tenho de maior preocupação quando eu faço esse trabalho, é mostrar para as pessoas que óbvio que você não consegue viver sem ter experiências negativas, todo mundo tem, mas não precisa sofrer para conseguir as coisas, não precisa passar por cima dos outros. Então, assim, é uma oportunidade, cara, e isso é uma das coisas que a gente explica nessa vivência, é como você lidar com tudo isso, lidar, porque, assim, nenhum de nós é um robô. Então, todos nós, a gente sente todo tipo de sentimento, são os nossos sentimentos que fabricam a nossa energia. Então, amor, alegria, felicidade, iluminação, né, de algumas vezes, isso aí são frequências, né, são energias muito positivas. Por outro lado, cara, apatia, medo, rancor, falta de perdão, uma série de outras coisas, isso aí são âncoras negativas, então, assim, são energias muito negativas. E eu explico para as pessoas, né, que você pode ser, eu tenho o caso, você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, a pessoa mais boa de caráter, de coração, e daí a pessoa acaba, sabe, sofrendo a barbaridade sem entender o porquê, porque exatamente, às vezes, por melhor que ela seja, ela está se conectando a energias que são ruins, e a partir do momento que você sintoniza numa determinada energia e fica muito tempo nessa energia, ela se torna um padrão. Então, tem o lado positivo, Carmen, que se nós estamos equilibrados, a gente está bem, está feliz, está tranquilo, fica mais tempo, mesmo que a gente enfrente situações de estresse negativo, você consegue se recuperar e passar por essa turbulência, até porque o seu padrão é estar bem. Por outro lado, quem está na apatia, está no medo, está na tristeza, está na reclamação, está nesse tipo de energia, se ficar nesse tipo de energia e por muito tempo, isso se torna um padrão, e quando se torna um padrão, aí sim manifesta no corpo físico como doenças, como a infeliz constatação que é depressão, por isso que tem muita gente deprimida, e eu acho que agora é um momento para as pessoas terem a oportunidade de entender isso, porque é um momento de isolamento, um momento de, vamos dizer, que a gente está, o mundo lá fora, tem um caminhão de notícia ruim o tempo inteiro, a gente tem uma mídia que adora, sempre adorou, na verdade, colocar notícia ruim o tempo inteiro, eu falo assim, se você quer se deprimir é só você ligar um jornal à noite, porque eu falo para as pessoas, mantenha-se minimamente informado, que é importante para a sua vida, para o trabalho, mas, pelo amor de Deus, tem pessoas que eu conheço que assistem cinco telejornais, isso, briga de Facebook, então, assim, na verdade, o que a gente fala nessa vivência, é exatamente isso, como superar essas situações onde a gente tem dificuldade com energia negativa, com situações difíceis, e como se proteger e controlar isso, como controlar essa vida, e ter um, viu, Carmen, ter um tópico especial que gera muito interesse dentro desse trabalho que eu faço, que é a energia dos relacionamentos afetivos. Ah, esse é o campeão de audiência, sabe, esse é o campeão de audiência, esse é o campeão de audiência, então, assim, como eu também tive muitas experiências no passado que, vamos dizer, não foram muito boas, e elas acabaram fazendo o que também aprendi, assim, de uma outra maneira, de uma maneira bem dolorosa, e hoje, graças a Deus, eu tenho a melhor relação do mundo com a minha esposa, que eu amo de paixão, e ela também, a gente tem uma relação muito legal com os nossos filhos, com tudo, né, e ela é muito importante, especial pra mim, então, aprendi a valorizar determinadas coisas e entender como é que funciona também essa energia dentro dos relacionamentos afetivos, porque eu lembro uma vez que eu falei com um, acho que você até conhece, um grande médium aí de banda, né, e eu falei, como é que é o público, né, que você atende no seu centro, né, ele falou assim, ó, Renato, 90% é problema efetivo, 10% é financeiro, você fala dos financeiros, que o cara tem que fazer um trabalho, alguma coisa, e essa pessoa tem preguiça, mas se for um relacionamento afetivo pra melhorar, pra se melhorar, pra curar uma ferida, etc, aí, nossa, todo mundo faz, então, assim, todo mundo tá atrás da relação, do relacionamento perfeito e positivo, né, ou seja, o perfeito pra cada um. Então, a gente fala, nessa vivência, um tópico, especial, que é sobre esses relacionamentos afetivos, não percam, esse aí, olha, é o que mais gera, quando eu faço isso aí, o que mais gera questionamento, o que mais gera perguntas e tudo, e a gente vai explicar como é que funciona, até porque é uma energia extremamente intensa, né. Então, dia 8 de maio, sábado que vem, 14 horas, na plataforma Zoom, Somos, vai aprender a lidar com a sua energia, com o Renato Toledo Pisa, que faz um trabalho muito legal, nesses anos todos, direcionando as pessoas a reencontrarem um ponto de equilíbrio, de harmonia, e principalmente você que quer resolver o seu tempo, vai lá, custo-benefício é 60 reais a inscrição, das 14 às 16 horas, você vai estar passando por vivências para que você possa se autoconhecer, se aprimorar, e está aí, né, cada vez mais. A internet está meio estranha. Estamos vivendo um momento que tem muitos relacionamentos se rompendo por conta da pandemia, né. É, muita gente aí acabou os relacionamentos, né, porque eu sou uma pessoa abençoada porque eu tenho uma relação muito legal, então o fato da gente ter que conviver mais nesse período foi, é super positivo, adoro, adoro ficar com os meus filhos, adoro ficar com a minha mulher, adoro ficar com os meus cachorros, então assim, eu não tenho problema nenhum. eu quero te ver o que é relacionamento e o resto, né, não é? É, sem dúvida. Agora, eu tenho amigos, tenho conhecidos, tem muita gente que acabou o relacionamento, porque não dá pra entender, às vezes, eu tenho até uma amiga que tem três filhos, também há anos com o marido, de repente, começou a conviver junto e separou no meio da pandemia, tinha muita coisa mal resolvida de passado, então, eu acho assim, e é algo que você também fala, é óbvio que ninguém queria, que a humanidade, que as pessoas passassem, que estão passando, ninguém quer, óbvio, é muito doloroso, o Brasil aí com mais de 400 mil mortos, quer dizer, uma coisa difícil, todo mundo perdendo parentes, amigos, conhecidos, entes queridos, né, mas a gente tem que tirar um aprendizado disso, eu acho que a gente, as pessoas em geral, estavam valorizando muito pouco essa relação, eram as coisas importantes da vida que eram usuais, ah, eu não vou ver minha mãe esse fim de semana, ah, eu vou viajar, fim de semana que vem eu vejo, ah, eu não vou fazer isso, porque depois eu faço, agora eu não vou, então assim, ah, eu não vou, eu não vou, porque eram decisões que as pessoas estavam com preocupações, né, de outro nível, exatamente, e eu acho que essa segunda onda agora foi a lição mais dura, eu concordo com você, a prioridade é a vida, é a saúde, e tá todo mundo entendendo que viver é uma questão urgente, então no dia a dia você tem que fazer aquilo que é realmente essencial pra você, e não sabe daqui a pouco, tomara Deus que possamos continuar todos aí e tal, mas a história tá tão diferente, né, que precisamos cuidar momento a momento, dia por dia, minuto a minuto, né, você não sente isso? Não, com certeza, eu acho que assim, esse que é o ponto principal, a gente tem que valorizar essas relações que a gente, porque a coisa é tão simples, né, Carmen, que é atravessar a rua, ir no restaurante, hoje você não consegue mais fazer, você não consegue, por exemplo, eu tenho o caso até da minha esposa, né, o meu sogro faleceu em fevereiro do ano passado, um pouco antes da pandemia começar, e a minha sogra, tava junto com ele há décadas, né, e ela tá, vamos dizer, ela nos vê e tal, mas ela tá sozinha desde fevereiro do ano passado, esse ano, por exemplo, a gente praticamente não viu, porque a pandemia, vamos dizer, de uma certa maneira, complicou, então, as relações, mesmo, eu tenho uma enteada, e o marido dela, que trabalha, eu disse pra você, trabalha no, estão no quinto ano de medicina, já trabalham com médicos desde o ano passado, trabalhando no centro do coronavírus, lá no M1B1, estão fazendo internato agora, então, assim, então, mesmo pra minha esposa, que é uma pessoa, assim, que é super apegada aos filhos, amorosa, o dia das mães do ano passado, a minha enteada ficou do outro lado da rua, pra falar com ela, porque não podia ter esse contato, né, então, eu acho que, assim, é muito doloroso pras pessoas o que tá passando, e eu acho que, assim, o aprendizado disso é que a gente precisa valorizar isso, a gente precisa valorizar, fazer o que você falou, estar vivo já é um, algo extremamente importante, já é um negócio, exercitar essa gratidão, né, de estar vivo, exercitar a gratidão de ter, sabe, pessoas que se importam conosco, da gente ter pessoas que, da gente se importar com pessoas, da gente ter amor, toda a gente ter relações com pessoas, a gente ter amigos, então, assim, eu acho que o aprendizado doloroso de tudo isso, eu tenho fé no ser humano, eu sou um cara super otimista, eu acho que as pessoas vão, estão aprendendo e vão aprender que o novo normal nunca mais vai ser normal, né, as pessoas vão mudar muito, cara, com relação a isso, eu tenho saudade dos meus amigos, tenho saudade de, sabe, de parentes que eu não vejo há muito tempo, tenho saudade de pessoas até de trabalho, tudo, então, assim, acho que essa energia, como você fala, invisível, não está aí à toa. É, não, ela foi criada pelo inconsciente da gente e a gente estava fazendo tudo errado, né, Carmen? É, total, verdade, verdade, então, nosso técnico científico e as pessoas tão distantes, um passando em cima do outro, maltratando, relacionamentos eram fictícios, eram superficiais, né, não eram olho no olho, coração a coração, verdade, comunicação mesmo, assim, de diálogo constante com o avô, tudo não tem do que lidar com a verdade, essa que é a grande coisa, né, e é importante que a gente possa tentar amadurecer nesse período e, se Deus quiser, sairemos muito melhores dessa fase do que antes, né? Deus quer, né, Carmen? São Germain também, todos os dias que eu falei, todo mundo quer, o que agora é a nossa responsabilidade, nós é que temos que querer agora e melhorar e se tornar seres humanos melhor. Olha aí, eu acho que é... Tem vivência com o Renato, sábado que vem, dia 8 de maio, 14 horas no Zoom, somos energia, para que você possa entender como é que... Quais são os fatores que influenciam a sua energia, como é que você pode controlar esses fatores e a sua energia e melhorar os relacionamentos, eficiência, produtividade, saúde e qualidade de vida. E vai ser uma aula bem didática, né, pelo que ele falou, ele como engenheiro, ele colocou lá toda uma forma de condução para que você encontre lógica no que ele está dizendo e veja como é simples controlar a energia, não é isso, Renato? É, porque na verdade assim, muita gente pratica determinadas coisas de religião, de espiritualidade e o que eu falei assim, a maneira de passar isso para as pessoas é mostrar logicamente que tem sentido. você se conectar positivamente e tem sentido você, após, se meditar, tem sentido você você o responsável da sua vida, o que você faz que acarreta que na sua vida às vezes aconteçam coisas que não são legais e também o que você faz que acontecem coisas muito positivas e tudo isso como bom engenheiro que sou é muito didático com muita lógica muito simples eu mostro para as pessoas dá um entendimento para as pessoas de uma outra maneira e assim por que eu preciso ser bom por que eu preciso fazer coisas positivas por que eu preciso ter, sabe cuidar do meu espírito por que eu preciso meditar por que eu preciso estar conectado positivamente eu explico para você olha, porque a ciência mostra que se você fizer isso você vai estar em determinada frequência etc, etc mostro aonde que estão por exemplo no trabalho muita gente pergunta mostro também quais são as profissões que mais tem gente com energia negativa as que tem as profissões que mais tem energia positiva explico aonde estão os psicopatas no mundo corporativo quais são as profissões onde eles estão como é que como é que a gente detecta esse tipo de gente como é que se sente o dia então assim Carmen é muito como você falou é uma vivência prática de super fácil entendimento a pessoa vai com certeza absorver esse conhecimento e acho que é um começo para botar as pessoas para pensar para entender nesse período nesses últimos 10 anos eu já atendi praticamente mais de 250 pessoas particularmente para fazer trabalhos de coaching e apoiar as pessoas também nessa mudança porque gente nós temos que mudar e o ser humano não gosta de mudar esse é o ponto só que assim se você não muda a mudança o mundo te muda e às vezes mudar é uma questão de que você ficar do jeito que você está é muito mais doloroso do que a dor da mudança o ser humano não gosta da mudança mas nós dizemos no mundo agora que é mudança diária a cada minuto a todo momento e a gente precisa aprender a mudar a nos controlar e sermos os agentes dessa mudança a gente precisa saber como fazer essa mudança saber para que lado a gente vai ter um propósito ter uma missão de vida saber quais são as forças que são propulsoras nossas quais as forças que são negativas nossas a gente saber como controlar esse ambiente então a ideia dessa vivência também é mostrar para as pessoas como é que elas de uma maneira mais geral como é que elas realinham o seu caminho nesse momento de tanta mudança de tanta coisa nova que aconteceu Olá, eu sou a família Pax Vivência então Somos Energia próximo sábado 8 de maio 14 horas na plataforma Zoom com o Renato Toledo Pisa a inscrição é 60 reais vocês vão ter todas as diretrizes em todas as minhas já tem porque já está lá escrito para você participar e ele vai estar abordando vários temas atuais inclusive relacionamento que é o best que foi o que ele mencionou e é mesmo todo mundo quer se dar bem na vida quer ter paz de espírito quer viver em harmonia em equilíbrio e esse é o nosso novo momento de recriar novas formas e padrões de pensamento comportamento rotina cotidiano e viver de uma forma mais plena e feliz né Renato que é o que nós estamos aqui na Terra para fazer sermos felizes né as pessoas querem ser felizes as pessoas querem alcançar essa felicidade as pessoas querem sair dessa situação desse turbilhão e as pessoas tem que entender e esse é um ensinamento você já falou isso muitas vezes já vi você falando e eu também aprendi isso com grandes autores em todos os níveis não só de neurolinguística de física quântica na verdade muitas pessoas elas entendem que quando eu tiver determinada coisa lá na frente eu vou ser feliz então quando eu arrumar sabe quando eu tiver não sei o que e é exatamente o contrário na verdade você tem que estar feliz tem que estar feliz com você mesmo você tem que estar bem você já tem que se imaginar com o corpo sem ter a sensação daquilo que você quer tudo pra você conseguir isso facilmente então ah eu tenho uma relação super infeliz de trabalho etc eu vou ficar nessa desgraça porque eu sei que lá na frente eu vou ser promovido e tal quando chega lá na frente ele morreu de câncer passou um trabalho horrível exatamente o contrário e a gente fala explica como nessa vivência exatamente isso como é que a gente faz pra ficar bem as pessoas tem que entender que pra elas alcançarem o que elas querem que elas querem sair disso elas estão querem ter a felicidade querem alcançar as felicidades elas precisam entender que elas precisam estar bem agora se você estiver bem agora e estiver trabalhando e fizer as coisas certas com certeza lá na frente você vai conseguir muito mais facilmente do que você quer e isso é porque essas crenças limitantes essas coisas são defeitos que nós temos que a gente aprendeu desde pequeno quanto é lugar e a gente explica nessa vivência exatamente como é que a gente tem que lidar eu costumo dizer eu tenho uma amiga que graças a Deus agora ela está bem mas ela sempre dizia nos relacionamentos afetivos que todo homem que ela conhecia não queria nada com nada todos eram cafajés ninguém queria nada com nada papapá e só tinha isso no mercado que eu sou aquela obviamente quando ela conhecia alguém o que ela conhecia a pessoa não cobra gente no padrão que ela falava certo então por exemplo se você ficar pensando se você acredita que só tem isso é óbvio que o universo só vai te trazer tranqueira na sua vida então a maneira de pensar Carmen tem que mudar das pessoas esse entendimento a gente mostra nessa vivência exatamente isso mostra como é que lida com isso como é que pensa como é que a gente alcança esse tipo de coisa e pra mim Carmen é algo você já percebeu do jeito que eu falo eu falo horrores exatamente porque é um negócio que é um assunto que eu adoro falar eu adoro porque eu acho que é uma coisa que me ajudou me ajuda muito ajuda as pessoas que estão no meu redor de uma maneira muito positiva eu sou muito grato pela possibilidade de poder ajudar as pessoas e eu acho que é uma coisa tão simples que a gente tem que fazer e eu tenho que comunicar com o maior número de pessoas possível até minha esposa ela me perturba positivamente pra que eu escreva um livro a respeito disso eu preciso eu preciso ter a sua capacidade de escrever livro você sabe que em casa eu tenho um filho que já escreveu três livros e tem 22 anos de idade olha que legal estão publicando e tá na Amazon a minha esposa já escreveu dois livros também que legal já tá então todo mundo só eu aqui que eu dou todo o apoio e tudo e tal e eu preciso vai lá ué tenho minha esposa tem dois livros maravilhosos assim também meu filho tem livros que estão publicados da Amazon também são muito legais também de coisas ele também é muito ligado à espiritualidade como eu então assim tem duas ou três obras muito legais também e agora só falta o meu pois é mas aí também você entra mas o livro da sua esposa e do seu filho é sobre espiritualidade? o primeiro livro da minha esposa é um livro sobre espiritualidade da mulher na religião ligada à espiritualidade o segundo livro dela é uma obra que eu eu sou suspeito para falar porque é minha esposa mas é uma obra maravilhosa que conta a história da avó dela é um relato da história da avó dela a avó dela era judia foi para um campo de concentração e conheceu um coronel do exército alemão e a história para não dar muito spoiler eles se apaixonaram e ela conta a história da vivência deles no campo de concentração história real uma história bacana muito tocante impossível não vou fazer propaganda dela porque o livro é ótimo chama Vitória de Sara contra o Nazismo é um livro espetacular é um livro que ela conta é um relato vivo que a avó dela fez para ela e que ela conta inclusive já foi para o Museu do Holocausto aqui no em São Paulo e tudo é um livro fantástico e o meu filho escreveu três obras baseadas na espiritualidade ele fez lá atrás há muitos anos atrás ele fez uma obra que era uma história infantil fantástica ele fez um livro infantil e depois ele fez dois livros um que chama Desabafo de um Mago Depressivo ele conta a história de um rapaz que encontrou espiritualidade mesmo sofrendo com drogas com todo tipo de problema é um livro muito bacana e ele escreveu um livro agora que é talvez o que ele mais gosta que chama Orgum A Queda da Humanidade que é uma fantasia sobre um mundo onde é uma uma luta entre o bem e o mal numa outra galáxia num outro planeta é um negócio uma história muito legal também e os dois estão publicados na Amazon e ele tem muita habilidade ele escreve muito bem é uma coisa inacreditável eu tenho em casa dois escritores de mão cheia agora só falta o Renato agora botar a mão na massa e passar esse conhecimento Olá família para o convite sábado que vem dia 8 de maio 14 horas na plataforma Zoom vivência imperdível com o Renato com o Edu Pisa Somos Energia quais fatores influenciam a sua energia como poder controlá-las melhorar relacionamento eficiência produtividade saúde qualidade de vida a inscrição é 60 reais tem todas as diretrizes das nossas linhas sociais a sua mensagem entre os nossos amigos que a gente já explorou o tempo Ah, vamos lá gente assim é um termo à vivência é uma experiência de vida relatada nessas duas horas que a gente vai falar é algo que assim é extremamente útil para as pessoas as pessoas estão procurando muitas respostas e é algo que eu acho que assim pode trazer muitas respostas pode trazer um alento para as pessoas pode trazer um caminho muito legal bacana de vida para as pessoas para elas entenderem como é que elas controlam a sua vida como é que elas podem fazer quais atitudes que elas fazem para positivar a sua energia manter o seu equilíbrio como evitar a energia negativa como passar esse momento aí Carmen está falando aí que Saint Germain está dizendo que até dezembro a gente vai ficar um pouco nessa história então a gente precisa ter muito equilíbrio muita energia positiva para passar esse momento até lá e o que eu proponho para vocês gente vocês não vão se arrepender é uma oportunidade de vocês verem entenderem como é que funciona tudo isso obrigada Renato grande beijo na família gratidão namastê família Pax esperamos vocês dia 8 de maio no outro sábado 14 horas somos energia vivência com Renato Pisa tá bom gratidão namastê Carmen obrigada namastê Carmen obrigado fica com Deus abraço tchau tchau tchau